Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Routente Games Dessa vez aqui galera, trazendo pra vocês um vídeo de Gartic Junto com o Cauê e alguns inscritos Cara, tem inscrito para caramba aqui jogando com a gente Galera, velho Calma Eu peguei uma coisa muito... Ah, não sei como é que eu vou desenhar isso Mano, loira, malena... Nossa, já foi o tempo de eu fazer a apresentação do vídeo Seu tempo acabou, Cauê Que que era, velho? Pregador de cabelo Nossa, mano Eu fazer ia ser, mano, uma vitória, né Agora vai Nossa, meu tema, Cauê Para, né, velho Não, 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 TT, TT Só vou falar um negócio para os tênis aí que você não está entendendo Ó, você vai fazer o seguinte Olha as nossas caras ali, velho Não tem como a gente não ganhar nesse jogo, né, velho Calma aí, ó, pronto Olha, velho Olha que coisa linda, mano Tudo bem que eu não sei desenhar muito bem Mas tá aparecendo, velho Ó, vai, acerta, pessoal, acerta Vai, 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 vai Caraca, falta quantas pessoas tem que acertar? Não, falta só mais Nossa Duas Falta duas pessoas Ah, eu ganhei um ponto, velho Roubado isso daí Roubado, roubado, roubado Vai, cara, duas pessoas Como é que vocês não sabem? Flor, Margarida Não Era rosa Era rosa Faltou, mano Vamos lá, eu tenho que ver a pontuação para saber como estão as coisas Tô em 33º, velho Nossa, tô lá embaixo, velho Nossa Eu tinha botado o Flor primeiro aí Eles tinham ganhado Bruninha777 Bruna777 Parente do Stux777 Calma aí, ó Vamos lá Não Ah, pronto Já acertei Acertei Ah, tá perto, mano Ah, é Ah, tô vendo Ah, tá Vai Errou Não, tá perto ainda, velho Como assim? Tem, tem hífen? Não sei, não sei Tem, tem Ah, mentira Se tiver hífen, mano Oh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Nossa, velho Vivi no abacaxi e mora no mar Patrick estranha Vai, Thiagão Vai, Thiago O cara já deu dica, mano Ele nem esperou, velho Mano Começa com L, né Login Nossa O cara estourou muito, velho Nossa Eu não sei o que que é, velho O cara é muito bom aqui Ai, papai, velho Nossa, ninguém vai acertar, velho Eu não sei o que que é, velho Caraca, velho Mano, mano do céu Mano, eu mintei muito, galera Ai, eu tinha escrito Mentira, põe na edição Eu tinha escrito lancheira, velho Eu tinha colocado, cara Não, não aceito, velho Eu tô subindo, olha o jabutinho ali Galera Ah, não, velho, não acredito que Eu tinha colocado lancheira, velho O problema é que eu não posso falar Porque se eu falar, o Cauê acerta também Então, galera, aqui é mímica, sabe O que que é isso, mano? O que que é isso, velho? Mano Ah, é Ah, é Ah, uou Não, Bruna Não me passa, Bruna Não E aí, Cauê Mano, você Eu tô escrevendo alguma coisa errada Certeza que eu tô escrevendo com um S só, galera Eu tenho certeza É, é Nossa, mano Eu conheço, cara Você conhece a peça Ah, velho Ainda tá debaixo ali, velho Tem primeiro, assim Ai, velho Galera, é o seguinte Agora começou a ficar Agora, mano Peraí que eu vou até instalar Calma aí, mano O que eu faço numa hora dessas Que eu tô prestes a ser passado, mano Você já dá aquela penteada no cabelo, mano Já põe o pente, assim, do lado E pensa, mano O que que vai ser, velho Será que ela ganha? Será que a autista ganha? Veja isso no próximo episódio de De Gart Eu vou mudar aqui Eu coloquei uma cor laranja aqui Pra mudar as coisas Nossa, doeu até o olho, mano Bota a laranja aí pra você ver, velho Até se acostumar, você fica Nossa, não Aqui o rosinha Eu gostei do rosinha Ai, calma aí Tem o rosinha só aqui Olha, tem o rosinha só aqui Gente Cisca Tentei, eu sou seu fã Valeu Eu sou seu fã Arregou 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 O galopeiro Vai, é a vez dele Qual é? Seguinte O que que é isso? Ah 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 Mano, o que que é isso? Tá, o que que é isso? Cara, eu tô escrevendo tudo Que vem na minha cabeça, velho Hã? Amigo Como assim, cara? Isso é um smurf? Um dedo de um smurf? É isso que eu falo agora Um smurf Tasercratch é o pack, tá ligado? Mano, é o pack de lado, mano Dica, quatro letras Hã? C? Calma C, velho O que que era isso daí? Oxi, era o que, velho? Era O que que era com C, galera? O que? Sem quatro letras, velho Caraca, agora é a Thaís Chip, Cauê Mano, chip O cara fez o chip da team, mano Por isso que ele acertou, tá ligado? Caraca, mas se ele escreveu se tinha A gente tinha pegado, eu acho Não Ah Ah Ah, calma Ah Ai Não vai Caraca 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 Caraca, como eu escrevi, velho Não é grafite, mano? Mano, eu nem quero pensar da maneira que o Cauê tá escrevendo Que com certeza, galera Caraca Mano, eu escrevi certo, velho Como? Não, não Peraí, peraí, peraí Isso daqui me trollou Cauê, só aceita, meu amigo Só aceita, velho Ah, eu escrevi gravite Nooo Galera Isso que o Cauê falou que vai ser um dos primeiros Vai, Cauê Representa, mano Nossa, eu não sei nem fazer isso Peraí, eu vou até pesquisar no Google O que que é isso, velho Nossa, velho Vai, Cauê Que que será, velho? Velho Eu, sério Eu, eu, eu paro de Mano, eu vou dar dica até pra caramba Eu não É É, jangada, mano Como, mano? Como você sabe que é jangada, velho? Que eu, mano Eu sei que isso daí é uma água Que que é jangada, velho? Isso daí ia aparecer um Mentira que você não sabe o que que é jangada, cara Caraca Eu nunca ia saber o que é jangada, velho Nossa Galera, jangada Mano, você nunca assistiu aquele filme lá Náufrago, velho? Nossa, velho Mano, você não participa da série Perdidos, mano? Bom, pessoal Esse daqui foi o GASC de hoje O vídeo aleatório Espero que vocês tenham gostado Aqui em cima temos novamente aqui um jogo O último jogo diferente que apareceu aqui no canal Do lado aqui temos as redes sociais Que você pode seguir E é isso, galera Um grande abraço Fiquem com Deus E tchau Tchau